Uma canção inédita que nós estamos apresentando, amaciando para compor o nosso sétimo CD chama-se Barrados Come on, baby Ando meio cansado, não desisto Por várias vezes, barrado no baile Mas desisto, acredito Em tudo aquilo que faço Acredito naquele que vem do espaço Ainda ontem no condomínio que moro Uma senhora quando me avistou Apertou a bolsa Ela escondeu sua bolsa Apertou a bolsa A branca segurou o barco a bolsa São sinais da minha cidade Uma doença da sociedade Uma doença talvez encoraz E você aí, como passa? E você aí, o que acha? E você aí, como passa? 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 E você aí, o que acha? E você aí, como passa? E você aí, o que acha? E você aí, como passa? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Naturalmente Eu transamente o corpo e o espírito Eu transamente o corpo e o espírito Ei, meu rei, venha comigo Transamente o corpo e o espírito Eu transamente o corpo e o espírito E ser Natural, filho da terra Natural, filho da terra Mas você resiste Por quê? Alguém te agride Por quê? Ei, meu rei Alguém torce na trilha Agora é hora 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 Oh, tio rei Mas você resiste Porque Alguém te agride Porque Rei, meu rei Alguém torce a trilhar Agora é hora Ela te Embora Agora é hora Ela te Agora é hora Ela te Embora Agora é hora Ela te Oh, tio rei Não resiste Eu disse que não Só você sabe que não Eu disse que não Eu disse que não Diz que não Não existe Eu disse que não Eu disse que não Só você sabe que não existe Diz que não Diz que não Diz que não E se Diz que não Eu disse que não Eu disse que não Eu disse que não do reggae, deixemos então o amor fluir, para que ele possa servir de alicerce para todos nós, para que juntos com ele, possamos construir um mundo melhor, um mundo de harmonia, onde a cor da pele não signifique muita coisa, nem a cor dos olhos, já, enquanto nós estivermos medindo nosso irmão, relevante, segundo a cor da sua pele, ou a cor dos seus olhos, haverá guerra, haverá criança nas sinaleiras, haverá prisão, na sua própria casa, a violência aumentará, só o amor, só o amor poderá transformar todas as coisas, baby, é o amor, é o amor, baby, só o amor, só o amor, baby, pode transformar é o amor, é o amor, baby, só o amor, só o amor, baby, pode transformar é o amor, é o amor, baby, só o amor, baby, pode transformar deixemos então o amor fluir, para que esse amor que nos trouxe aqui, possa também nos levar todos para casa, há pessoas em casa nos aguardando, há nossas famílias nos aguardando, que o amor possa nos conservar intacto aqui nesta hora, e que também possa nos levar em segurança para nossas casas? Eu... 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 Uie, uie, ala, na, rá Uie, uie, ê Uie, ala, na, rá Uie, uie, ala, na, rá Uie, uie As bibliotecas públicas andam cheias De coisas que nunca irei usar Os seus livros andam cheios de historias São contos que nunca irei contar Por que, brother? Eu não quero Por que, brother? Não, eu não quero Quero saber por que o povo vive assim Eu quero saber por que a lei é tanto oprimida Preciso saber por que na mesa falta a comida E quero saber se a gente vai ser feliz na vida Quero saber por que a lei é tanto oprimida Preciso saber por que na mesa falta a comida E quero saber se a gente vai ser feliz na vida De que vale tanto saber De que vale o homem ter tanto saber Vamos dançar, banda Vamos dançar, banda As bibliotecas públicas As bibliotecas públicas andam cheias De coisas que nunca irei usar Os seus livros andam cheios de historias São contos que nunca irei contar Por que, brother? Eu não quero Por que, brother? Não, eu não quero Quero saber por que o povo vive assim Eu quero saber por que a lei é tanto oprimida Eu quero saber por que a lei é tanto oprimida Preciso saber por que na mesa falta a comida E quero saber se a gente vai ser feliz na vida Quero saber por que o povo vive assim Eu quero saber por que a lei é tanto oprimida Preciso saber por que a lei é tanto oprimida Preciso saber por que na mesa falta a comida E quero saber se a gente vai ser feliz na vida De que vale tanto saber De que vale o homem ter tanto saber Chegue bem aqui Chegue bem aqui Chegue bem aqui Fique bem aqui Na luz de Deus Chegue bem aqui Fique bem aqui Na luz de Deus Chegue bem aqui Chegue bem aqui Fique bem aqui Na luz de Deus As uma inédita As uma inédita Bibliotecas públicas Z singulat crossbroom Ô ee Â e e Â e Â e Â e O ee Â e Â e Â e Â e As bibliotecas públicas andam cheias De coisas que nunca irei usar Os seus livros andam cheios de historias São contos que nunca irei contar Por que, brother? Eu não quero Por que, brother? Não, eu não quero Quero saber por que o povo vive assim Eu quero saber por que a lei é tanto oprimida Preciso saber por que na mesa falta a comida E quero saber se a gente vai ser feliz na vida E quero saber por que o povo vive assim Eu quero saber por que a lei é tanto oprimida Preciso saber por que na mesa falta a comida E quero saber por que a lei é tanto oprimida As bibliotecas públicas andam cheias De coisas que nunca irei usar Os seus livros andam cheios de historias São contos que nunca irei contar Por que, brother? Eu não quero Por que, brother? Não, eu não quero Quero saber por que a lei é tanto oprimida Quero saber por que o povo vive assim Eu quero saber por que a lei é tanto oprimida Preciso saber por que na mesa falta a comida E quero saber por que a lei é tanto oprimida Preciso saber porque na mesa falta a comida E quero saber se a gente vai ser feliz na vida De que vale tanto saber De que vale o homem ter tanto saber Chegue bem aqui, fique bem aqui na luz de Deus Chegue bem aqui, fique bem aqui na luz de Deus Chegue bem aqui, fique bem aqui na luz de Deus Chegue bem aqui, fique bem aqui na luz de Deus Eu sou filho do escravo Que veio na embarcação da tortura Eu sou filho do escravo Vindo na embarcação da tortura Direto pro canabial Foi difícil, amigo Foi tão difícil Foi difícil, amigo Foi difícil, amigo Foi tão difícil Eu nasci aqui Eu estou aqui Eu aqui, eu aqui Eu nasci aqui Eu estou aqui Eu aqui, eu aqui Nada sou Não sou nada Não sou doutor E ainda que fosse Nada seria Longe de casa Longe da minha praia Longe de casa Nada sou Não sou nada 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 E ainda que fosse Nada seria Nada seria Eu nada seria Eu sou livre Sou Sou livre Sou livre Em Cristo sou livre Livre das drogas Livre dessas horas Livre da inveja Livre da inveja Livre da hipocrisia Sou livre da demagogia Sou livre Sou livre Sou livre Em Cristo sou livre Livre do engano Livre do engano De todos esses anos Sou livre do medo Sou servo do amor Conheço o segredo Eu nasci aqui Eu nasci aqui Eu estou aqui Eu aqui, eu aqui Eu nasci aqui Eu estou aqui Eu aqui, eu aqui Eu aqui, eu aqui Nada sou Não sou nada Não sou doutor E ainda que fosse Nada seria Eu nada seria Eu nada seria Eu sou livre Sou 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 livre Em Cristo sou livre 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 Conheço o segredo, eu sou livre, sou, sou livre, em Cristo sou livre.